Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Por me amar Por me querer Por me dar felicidade Vou sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Por me querer Por me dar felicidade Por sonhar Por viver E morrendo de saudade Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia, um doce encanto que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim Mesmo assim Eu te agradeço Por me amar Por me amar Por me querer Por me dar felicidade Por sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Me querer Por me dar felicidade Por sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Por me amar Por me querer Por me dar felicidade Por sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Me querer Por me dar felicidade Por sonhar Vou viver E morrendo de saudade E morrendo de saudade E morrendo de saudade Por me amar Vou ter mais uma chance E ter você comigo Sem que merecer Fim castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só a felicidade Que eu tenho pra te oferecer Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração Tinha o seu coração Tinha o seu coração Tinha o seu coração Infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te dei O amor que merecia Se eu pudesse voltar atrás A meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance Ter você comigo Sei que merece esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só a felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance Se ter você comigo Tem que merecer Tinha o meu Deus como eu queria Por tudo que te fiz sofrer Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só a felicidade Que eu tenho pra te oferecer Joga a mãozinha pra cima Todo mundo vai Amor você Amor você Preciso saber Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração Que meu coração é seu Eu sei que é difícil ver voar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Prazer de volta Um grande amor Pra mim Eu quero ouvir Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Só vou poder dizer Se eu te perder de vez Se eu não vou aguentar Eu vou correr Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou correr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Foi só ela que me entende e me acorde Na guerra ou na ascensão Ela é a paz na minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Mariana, eu Oba, oba, oba Oh, 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 oh Mariana, eu Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba É sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo, não te quero mais Eu digo, não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Mas quando a gente se perdoa Mas quando a gente se perdoa Tudo é só Felicidade É sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo, não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Mas quando a gente se perdoa Tudo é só felicidade É sempre assim É sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim A gente não tem jeito, não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim Não aguento mais O meu coração O que é que eu faço? Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço? De vida estou Coisas do amor Esta brincadeira virou loucura Esta brincadeira virou loucura Estava com meu bem Você apareceu Na minha vida Tudo foi além Tudo foi além Preciso resolver Preciso resolver E lhe dar um jeito E acabar com essa dor No meu peito Me diga por favor Me diga por favor O que é que eu faço? Me diga por favor O que é que eu faço? Não aguento mais Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço? O que é que eu faço? Me diga por favor O que é que eu faço? Me diga por favor O que é que eu faço? Me diga por favor O que é que eu faço? É Quem sabe canta, hein? Vamos lá, gente! Quem sabe o que é amor Quando se despeja ou queima o coração Um sorriso, um sorriso, um toque e um apêndulo de mão A gente sente é pra bater O corpo, o treino e toda a voz não quer sair Não dá pra despaçar Os olhos não conseguem mentir A gente tenta pra dormir Mas o som não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é imprimido Pode devagar No lugar de uma canção tão bela Uma história de amor Que eu quero estar contigo Quando eu me lembro Não lembro das vacinas que eu vou me esperar Vem, meu amor Não faz assim Ser tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Precisa, ela adora Vem, meu coração Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho Tua vida é sorridão Vem, nesse momento Vem, nesse momento Vem, meu amor Eu já li de novo Eu já li de novo as várias revistas Estou em pleno abandono O João Já fez a última entrevista A Mauri também já foi bom Já está perdendo o perfil O inversinho que acabou agora Com certeza Com certeza você também viu A verdade Que você está no mesmo senhor Que está sofrendo Tanto quanto eu Tenho assim Que eu não me pergunto Controlar o teu coração E pra essa dor O meu remédio Seria um de nós Vou brigar Eu estou na portaria Está diante o seu crédito Estou no seu lugar Diz aí Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Está cheio de suspeita Dá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele O que ele está falando Com o seu namorado Já são algasolas Mas se assaltado Não quero deixar a gente Dois e secado É melhor eu subir E amar E o seu lado E amar e demir o seu lado A orgulha Ele não me conhece Está cheio de suspeita Dá desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Ninguém está falando Ninguém está falando Com o seu namorado Com o seu namorado Já são algasolas Já são algasolas Mas se assaltado Não quer deixar a gente Dois e secado É melhor eu subir É melhor eu subir Te amar e demir o seu lado Dois e secado Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Você! Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Desde o tempo Por se arrastar sem fim Meu amor Não há mão Nem um moça Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Você! Não sou效 Não tô nem aqui Não tô nem aqui Porque dizem Eu quero é ser feliz O que vive aí pra suspects E podem abraçar sem medo E podem reabraçar sem medo Podem encostar tua mão na minha Grande Meu amor Desde o tempo Por se arrastar Meu amor Não há mal nenhum gostar Oh meu bem, atendi, vindo, vindo, feliz Meu amor, meu amor Meu amor, palma da mão, deixa eu ter a percussa Sem fim, diz meu amor Oh meu bem, atendi, vindo, 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 vindo Meu amor Obrigado! 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 Carinhos, preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Faço meu pedido para sempre namorar contigo Perfeição de mulher Fico louco, dou um grito, é bonito estar contigo Todo mundo te quer Por você em calaté, bandido Sem medo de morrer Mas se for por você traído Não importa viver Pedir o emprego e o juízo Pra ficar contigo Que avião de mulher Chega a noite e a estrela brilha Pra ficar contigo Seja o que Deus quiser Com você em qualquer abrigo Minha lua de mel Mesmo estando até ferido Você me leva pro céu Falo em seu ouvido Dou a cara do perigo Pra ficar contigo Amor O meu bem me quer Minha mulher Piso em brasa Lavo prato Qualquer coisa Faço pra ficar Comigo Falo em meu amor Farro, rua, limpo, carro Largo do cigarro Se ficar Comigo O meu bem me quer Minha mulher Pedir o emprego E o juízo Pra ficar contigo Que avião de mulher Chega a noite e a estrela brilha Pra ficar contigo Seja o que Deus quiser Com você em qualquer abrigo Minha lua de mel Mesmo estando até ferido Você me leva pro céu Falo em seu ouvido Dou a cara do perigo Pra ficar contigo Amor Dou um jeito sem aflito Faço até pendiço Pra ficar contigo O meu bem me quer Minha mulher Piso em brasa Lavo prato Qualquer coisa Faço pra ficar Contigo Amor Farro, rua, limpo, carro Largo do cigarro Se ficar Comigo O meu bem me quer Minha mulher Falo em seu ouvido Falo em seu ouvido Falo em seu ouvido Dou a cara do perigo Pra ficar contigo Dão um jeito sem aflito Faço até pendiço Pra ficar contigo Meu bem me quer Minha mulher Piso em brasa Lavo prato Qualquer coisa Música Falce em até que tempô Cada o perigo Me importou flavor e não sofia Quis-me mostrar a seu valor, que o que sentia, só eu vou ser perdida Que eu não brincasse assim, com o sentimento Pois talvez eu sentiria, porque o fim nasceu no tempo Com certeza a saudade faria depender de uma paixão que eu não quis Nunca imaginei viver esse lamento, tanta falta você faz no coração nesse momento Quem sabe não é muito tarde, eu vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz Amor não dá, não tem razão, não tem razão, não tem razão, não tem razão Pra mim tem gosto de prazer, o que permite mais Só faz aumentar o medo de ouvir de você, não te quero mais Preferolho ou não tem razão, não tem razão, não tem razão, não tem razão Eu sou um cachorro como um sentimento, pois talvez eu sei o que iria a dor que eu virás Como o tempo, com certeza a saudade e a dor vai me perder De um cachorro que eu não quis, nunca em paz e nem viver Se lamento, tanta falta você faz com o coração Nesse momento, quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta pra que eu possa ser feliz Amor não dá de esquecer, sem razão de sofrer Meu pensão pra mim tem gosto de crescer Que feliz, olha mais, só faz aumentar Medo de ouvido de você, não te quero mais Medo de ouvido de você, é tarde demais Amor não dá de esquecer, sem razão de sofrer O teu perdão pra mim tem gosto de fazer Que feliz, é tarde demais Só faz aumentar o medo Medo de ouvido de você, não te quero mais Medo de ouvido de você, é tarde demais Você até que tentou Uma das minhas primeiras composições Ela seria com o meu irmão Fernando Pires Essa não pode faltar, não Olha lá vem o valeiro Valeiro se tiver Fala de coco, eu quero um pouco Valeiro se tiver Fala de mel, eu quero também Pra viajar nesse trem Eu adosso a minha boca E a boca do meu bem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Prometi a minha sogra Que eu caso ano que vem Antes do Enem Antes do Enem Mas a velha é malandra É esperta e não se avala Ela diz Quer me enganar, me dá bala Quer me enganar, me dá bala Quer me enganar, me dá bala Quer me enganar O vagão que tá lotado Tem um crente do meu lado Tirando o sarro invocado A mula até é um pecado Ele tá que tá grudado Um negão mal encarado É o dono do mercado Hoje eu venho pro careta Eu me agarro na chupeta Uma sogra, mas tem cem Olha aí Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Tem mais um injustiçado Esse seu ponto cortado Que ficou desempregado Culpa do plano cruzado Ele tem que mal curado Mas lançou no atestado E caiu no cardeado Doido pra fazer puteta Eu me agarro na chupeta Uma sogra, mas tem cem Olha aí Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar nesse trem Pra viajar Prometi a minha sogra Que eu caso ano que vem Antes do neném Antes do neném Mas a velha é malandra É esperto e não se avala Ela diz Quer me enganar Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Me dá bala Quer me enganar Quer me enganar E olha aí O valeu Valeu se tiver Bala de fogo Quero Valeu se tiver Bala de mel Quero também Pra viajar Nesse trem Pra viajar Pra viajar Nesse trem Pra viajar Nesse trem Pra viajar nesse trem Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina aí o meu terreiro Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina aí o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí O que eu faço das ruas é ter a namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí O que eu faço das ruas é ter a namorada Se fumar um de bater É um papo pra rapaziada O que eu faço das ruas é ter a namorada O que eu faço das ruas é ter a namorada O que eu faço das ruas é ter a namorada É aí É aí O que eu faço das ruas é ter a namorada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É aí O que eu faço das ruas é ter a namorada Se fumar um de bater O que eu faço das ruas é ter a namorada O que eu faço das ruas é ter a namorada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada, o que sobe da rua, viram da noite estrelada, dançam de uma agulhação. Axé, o rei no banco do povo, de toda a nação mulher, Axé, 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 o rei no banco do povo, de toda a nação mulher, tempo de gagaçuba, se for que o general rei, sub-general das armas, visto de guerreiro, era rei, 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 Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Um canta, caninha, cola, um barca e catoblé Na miga do chute branco, faria de uma pochete Energia do dom, magia de quem tem fé Alaché, Alaché, o rei no banco do povo de toda a nação mulher Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Subindo o sol, país, pra sempre, tudo Dos céus e dos mares, meu primeiro amador E, rosa, meu rei, E, rosa, meu rei, E, rosa, meu rei, E, rosa, meu rei Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Tempo de canga-suba, todo o cheiro era rei E, generó das águas, estude que é rei, 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 era rei E, generó, e, generó, e, rosa, meu rei, E, generó, e, generó, e, rosa, meu rei no banco do povo de toda a nação mulher Alaché, 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 o rei no banco do povo de toda a nação mulher Axé, Axé, o rei no banco do povo, toda a nação mulher Axé, Axé, o rei no banco do povo, toda a nação mulher